Hi guys, eu sou a Naclara Dori Gol e seja muito bem vinda a mais um vídeo aqui no canal Gente, o vídeo que eu trouxe hoje pra vocês é um vídeo muito legal e que eu tô muito, 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 muito ansiosa Vocês não sabem o quanto que eu tô ansiosa É uma coisa que eu tô esperando faz um tempinho já E hoje é o grande dia Eu vou comprar um instrumento Qual será o instrumento que eu vou trazer pra casa, hein? Se você quer saber, fica até o final do vídeo pra não perder nem um pouquinho desse dia top da galáxia E já vai deixando muito, muito, muito like aí Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Ative o sininho da notificação pra não perder nem um vídeo Porque tá top da galáxia E compartilha com seus amigos pra eles sejam parte da família E dá muito risada com a gente Como vocês sabem, eu amo música Amo dançar, amo cantar, amo tocar Mas eu ainda não sei tocar, né? Mas eu vou aprender Agora bora pro vídeo que eu tô muito, muito, muito ansiosa Gente, já cheguei aqui na Solquê E eu ainda tô apaixonada Que loja linda E olha essa guitarra, gente Eu tô mais linda do que a outra, né? Será que é uma guitarra que eu vou levar hoje? Violão também é um instrumento que eu amo muito E que eu quero também aprender a tocar Pra você que ama instrumento e ama violão Essa loja é um sonho Será que é o violão que eu vou levar? Se eu for, eu tô apaixonada nesse Ou será que é esse órgão? Mas eu acho que eu preferi aquele que tem claro Vem comigo Ah, acho que é esse mesmo aí, só Ou será que não? Será que é a bateria? Vem comigo Olha essa bateria Será que é ela? Ou será que é instrumento de sopro? Olha que legal, gente Aqui nesse OK também tem instrumentos kits Olha, um mais lindo que o outro tem Violão, bateria Gente, para tudo Olha esse carro Top, né? Mas não vai ser ele Porque eu já tenho um lá em casa Gente, aqui na Somgate também tem cadeira de game Pra você que tá precisando comprar uma Ou precisa trocar a sua Quem manja, canja, né gente? E o instrumento que eu vou levar pra casa é esse Eu amo, mas adoro a pompeão tocando ele Amo ela cantando Ela arrasa, né gente? O meu já tá aqui, ó, embaladinho Pra levar pra casa Eu peguei esse daqui ali pra mostrar pra vocês Olha E é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa muito, muito, muito like aí Pra me saber se vocês gostaram Pra não ter mais tipos de vídeos assim Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva E ative o sininho da notificação Pra não perder nenhum vídeo Pra ficar top, viu? E compartilha com seus amigos pra eles Pra fazer parte da família E tá bom ter muito, muito risada com a gente É isso Um beijão Até a próxima Tchau